Paraí, o beat, eu tô acelerando Pode botar o beat, pois eu tava só brincando É questão pra acelerar O suficiente pra ultrapassar a velocidade do som Eu tô atrasado, mentira, eu nunca atraso Tampando o meu rosto, pois eu tô acelerado Não tem porque parar de correr, velocidade é aquilo que eu sou bom Olha a hora! Tô cima do bar, patrulhando o planeta Tô que não acelerando e você é minha presa O ron passou aqui, te prendeu O assunto te garantia que ele morrou, era eu E você não vai saber o que aconteceu Na velocidade mínima eu te ultrapassei E você lembrará que na corrida você perdeu pro X-L-M-E